Matou a namorada do mesmo jeito e está fugido pela rua. Maria Paula, da Tela da Band, reportagem de hoje. Lucas Bonfim Llamas, de 33 anos, teve a prisão temporária decretada pela justiça e agora é considerado foragido. Policiais de São Bernardo do Campo, na BC Paulista, estão à caça dele. Lucas não foi mais visto desde que matou a namorada na casa onde viviam com os quatro cachorros, aqui em São Bernardo do Campo, na BC Paulista. Na Tena, a segunda polícia, o contrato de locação do imóvel onde o crime aconteceu está em nome da vítima, mas quem pagava aluguel era a mãe do Lucas. Nossa equipe localizou a mãe do autor, mas ela não quis falar sobre o assunto. Vizinhos disseram que nunca suspeitaram de nada e que o rapaz estava acima de qualquer suspeita. Nada, 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 sabe? Jamais pensava que ia acontecer uma coisa dessa, uma pessoa tão normal que nem ele era passando por aqui. Lucas mantinha um perfil falso em uma rede social com 188 pessoas adicionadas, todas mulheres. Ele usava o nome de Lucas Greck Garcia. Dizia que era solteiro, natural de São Caetano do Sul, na BC Paulista, e que morava na capital. Tentava passar credibilidade com o uso de óculos e roupa social. Mas acabou reconhecido por amigas da vítima pelas tatuagens na mão e nos dedos. Lucas matou a namorada Aline Candalafate de 31 anos a facadas e depois enrolou as mãos dela em um terço e mensagens bíblicas. Mas a maldade não parou por aí. O assassino enviou mensagens via WhatsApp para o pai da vítima. Confessou a autoria, detalhou os últimos momentos de Aline viva e indicou onde o corpo poderia ser localizado. Novas mensagens foram divulgadas. O assassino obrigou a vítima a admitir supostos erros. Fez Aline rezar duas orações antes de executá-la sangue frio e acreditava que a namorada ia ressuscitar. O assassino delira ainda mais, xinga o pai de Aline e coloca a culpa do assassinato no pai da vítima. A casa onde a fonoaudióloga foi achada morta foi pichada com dizeres que pedem paz e o fim do feminicídio. A polícia trabalha com a hipótese de que o crime tenha sido premeditado.